Até na hora que ele comprou, assim, né? Eu vou comprou até três. Um, dois, três. Vou botar a gente pra ele. Um cara da área que quer descarregar a alugina tá pedindo a gente tirar o banho aqui lá. Esse daí é o que eu acho. 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 Eu acho, né? Se eu fazer o carro de pé de novo, e a minha prima, é o que eu acho. Cara, o cara é muito péssimo, tá pedindo aqui na frente. Foi nessa hora, eu acho que a gente passa o tempo aqui. É. Hoje, domingo, eu tava pensando ali, eu vou preferir não abrir, não acho. Porque... Tá boa hora. Obrigado.